Nós estamos de volta com o Jogo Aberto Regional e aqui no estúdio nós recebemos Guariba, da dupla Guariba e Guaribinha, jogador de futebol e também organizador agora do torneio, a gente pode falar desafio, torneio Rio-São Paulo que vai acontecer em Maresias nesse fim de semana. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde Andressa, boa tarde ao Carmo. A gente, eu falei aqui, é torneio São Paulo-Rio de futebol e acontece em Maresias neste Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, Rio-São Paulo em Maresias, praia de Maresias que é São Sebastião, mas todo mundo gosta de dividir, né Guariba? Sim, sim, já existe essa rivalidade entre o bairro de Maresias e a cidade de São Sebastião porque quem mora em Maresias, fala, eu moro em Maresias, quem mora em São Sebastião fala, ah, só faz as coisas em Maresias, então existe, mas é tudo São Sebastião. Guariba é uma cidade do interior de São Paulo, é de lá? Sim, Guariba é uma cidade... Você é de lá? Não, eu morei lá, na verdade eu sou de Recife, eu vim pra Guariba com 12 anos e tô em Maresias há 29 anos. E a gente sabe que também lá em Maresias vocês têm um grande apoio do Sirena que é patrocinador, inclusive, do torneio Rio-São Paulo e também vocês vão ter uma estrutura muito bacana agora nesse fim de semana que é sexta, sábado e domingo. Fala pra gente um pouquinho da história desse torneio. Sim, Andressa, como você falou, eu tenho patrocínio da Casa Noturna Sirena todo o apoio total da Prefeitura de São Sebastião, né? Os comércios locais que estão nos patrocinando. E o evento tem início na sexta-feira, Andressa. Ele começa em 10, 10, 10 e meia, com oito duplas amador da nossa região lá, né? Uma dupla de São José aqui também. Tem dupla de Ubatuba, de Caraguá? São José, Ubatuba, Caraguá, Ilha Bela, São Sebastião. Oito duplas, né? Começa na sexta a partir das 10 e meia e às 5 horas se dá o início do fim dessa série amador. Aí chega no sabadão, 10 horas da manhã, já começa de novo, só que com o profissional, né? Aí no sábado, dia 21, a partir das 10 horas começa a série profissional. Doze duplas no masculino e doze no feminino. E vem gente de todo o Brasil aí. Vem gente de 15 estados brasileiros diferentes aí. Quem é a dupla campeã brasileira aí? O ano passado foi a Josi e a Thaisa, que elas voltam de novo. Ela volta esse ano de novo. O futebol, na verdade, no Rio de Janeiro o pessoal brincava, era mais uma descontração ali e tal. E no fim transformou-se no esporte também, como o vôlei de areia e já existem campeonatos até pelo mundo afora. Tem campeonato mundial já? Sim, sim. Temos a Copa do Mundo de Futebol, temos o Mundialito, a Copa Brasil de Futebol Feminino, que essa é a segunda edição em Maresias, né? Mas tem vários eventos, tem o torneio Rio Espírito Santos, tem o Norte e Nordeste de futebol. E o futebol é um esporte que não para de crescer, né? Que está crescendo muito, tem muito adébito, né? Agora os times de futebol estão contratando dupla para representar eles nos campeonatos, né? E o futebol é coisa... O Romário não está jogando? O Romário gostava de jogar, ele foi de Mundo lá no Rio, né? Agora é deputado, não joga mais. Não pode, né? Não pode, isso não é criticado. Esse é um sonho meu de trazer o Romário para São Paulo, para Maresias. Tem algum ex-jogador assim, conhecido, que joga aí? Tem, tem, tem de Mundo, temos o... Mas o pessoal desses aí não vem agora, no torneio agora não. Não, não, não. O meu foco, o meu foco é futebol, né? Esses jogadores de futebol aí... Eles vêm mais na brincadeira mesmo, né? Mas assim, o meu foco mesmo, não que, né? É bom, eles que divulgam mais, né? Tipo o Romário, o de Jauminha, o Edmundo. Mas o meu caso é o... O foco é o futebol, né? E esse que é... Então, esse é um sonho que eu comecei a fazer, que eu estou montando, enquanto eu não trazer o Romário em Maresias, para a gente parar aquele bairro lá, eu não sucesso. Ó, lembrando que o desafio Rio-São Paulo de futebol, ali acontece em Maresias, nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, com super apoio, uma super estrutura, ali na praça... Praça do Surf. Fica logo no comecinho da Praia de Maresias, você que vai para o litoral, aproveite, prestigie, é gratuita a entrada, e tem o apoio da Nativa Litoral, alô galera do litoral, agora tem Nativa aí também, 98,5, e também da TV Band Vale, nosso programa vai estar lá fazendo toda a cobertura, só pra encerrar, você gostaria de agradecer alguém, Guariba? Sim, eu agradecer a prefeitura, né? O nosso vice-prefeito lá, que faz toda a correria lá, o Wagner Teixeira, e o Sirena, né? Que sem patrocínio não dá, e a Sorveteria Rochinha, que são três patrocinadores, assim, da cota maior do bolo, né? O Sirena, Rochinha, e a Copave, que é uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Muito bom, sempre bom as empresas da região também, apoiando esportes como o futebol, né, Carlos? Você já jogou futebol? Não joguei futebol ainda. Eu já joguei, muito mal, mas já joguei, difícil. Sou péssima nisso, eu era melhor em vôlei. Guariba, muito obrigada, a gente vai falando mais do Torneio Rio São Paulo aqui no nosso programa, semana que vem a gente tem a cobertura completa aqui, e você vai aí aproveitar também, você que foi descer para o litoral. Obrigada, Guariba, pelo trabalho e parabéns. Eu agradeço, e eu indico para todos que realizam o evento, que quer ser bem tratado, venha para a Band, que aqui, assim, você é bem tratado. Obrigado. Opa, muito obrigado, Guariba. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais para você aqui no Jogo Aberto Regional. Opa, tá. A gente vai para um período aí, Obrigado.